Olá, bem-vindos ao novo episódio do CopertBioTalks. Eu sou a jornalista Renata Maron e hoje temos o prazer, o orgulho aqui de receber em nosso estúdio, Léo Chaves. É um prazer, muito bom estar falando com vocês aqui. Eu comecei a fazer palestras, uma das primeiras palestras que eu fiz foi com a Copert, em 2016 ou 2017. E eles tinham um evento, acho que foi em Piracicaba, se não me engano, enfim, tem que lembrar o lugar, não sei se foi a Tibaia, mas eu sei que eu tive o privilégio de participar de uma convenção deles com uma palestra minha, contando uma história um pouco. Acho que eu nem era um palestrante ainda, só contava uns cálculos, umas histórias, sabe? E que é um trabalho, assim, fantástico, né? Porque começamos o Copert Experience, agora 2022, 2023. E aí eu queria falar um pouquinho também de como é que é essa proximidade, porque, na verdade, ali você tem um contato também com todos da companhia, mas mais do que isso, né? Em várias regiões do Brasil, regiões produtoras, levando informação, conhecimento e o seu show pocket ali ao final. Como é que tem sido essa experiência? Muito legal, Renata. Eu falo assim que participar do Copert Experience, pra mim, é um alimento, pra nós, né? Pra nós que trabalhamos com música e tal, porque a gente pega um público seleto, um público que tá afim de participar do evento, de curtir a música. Não é essa coisa da balada que o pessoal tá de costas pro palco ali, sabe, né? É um show mesmo, parecendo um show daqueles que você faz num lugar fechado, no Credit Card Halls, nessas grandes casas, né? Que é sempre muito gostoso ali, porque você pode, além de você experimentar um público diferente, o público também vai experimentar algo diferente, né? Então, é sensacional. E tem sido, ao mesmo tempo, uma oportunidade de levar esse conhecimento dos produtos biológicos, né? Dos defensivos biológicos pro Brasil inteiro, né? Fazer parte disso é muito bom, porque eu sei que esse é um caminho de sustentabilidade, de preservação do meio ambiente, estar hoje ligado a uma empresa como a Copet, que não impacta negativamente o meio ambiente, que integra ser humano e meio ambiente de uma forma equilibrada, harmoniosa, né? Pra mim é um privilégio potencializar os produtos naturais, orgânicos, através dos biológicos. Eu acho que é tanta coisa interessante. Eu não sou um técnico da Copet, mas eu me encanto tanto com o projeto que eu acabo estudando um pouquinho ali, sabe? Então, assim, é sensacional você poder fazer parte de algo que vai equilibrar o ecossistema, né? O meio ambiente, assim, o planeta. Então, de música, vou apresentar pra vocês aqui o Beto Rosa também. Seja bem-vindo. Obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Qual que a gente faz primeiro aqui pro pessoal? Vamos de álbum novo? Que vocês estão agora, o Retorno, é isso, né? Boa ideia. Vamos lá. Primeira música de trabalho desse projeto, o Retorno, que foi meu primeiro projeto solo, né? Gravei o meu primeiro DVD em São Paulo, no Vila Country. Muito legal. E vamos fazer. Deixa eu mentir. Essa foi a primeira música de trabalho. Inédita. Inventa que eu fiquei doente e a gente precisa se distanciar Inventa que é só uns dias pros seus pais que você não tá voltando pra morar Fala pros seus seguidores que não tá postando nada porque tá corrido Só não fala que terminou comigo Espera ao menos arrumar outra pessoa e empatar com você E antes de oficializar me dê uma chance de me defender Pelo menos deixa eu mentir Pra essa cidade inteira Que fui eu que terminei Pelo menos deixa eu sair Por cima Pra você não faz diferença Se sorrir ou se choreir Porque não vai ser nada fácil Te perder e ainda sair por baixo Porque não vai ser nada fácil Te perder e ainda sair por baixo Quem não passou por isso ainda? Muito bom! Todo mundo! É ótimo que é bem atual E muito interessante porque a carreira, enfim, agora sua solo, né? O primeiro DVD que você falou de fato aí vindo E mostra a questão, eu vejo muita versatilidade em você no Léo Chaves Porque mostra não só a área da música, mas do palestrante, aquele que sempre buscou se reinventar Isso você conseguiu identificar, assim, toda essa versatilidade e agora também voltando pro show business de fato? Sim, esse livro que eu lancei, o mais recente Eu tive o privilégio de poder lá escrever um livro, primeiro de ficção, no colo dos anjos Depois um segundo, mais técnico, que fala sobre reinvenção Na verdade, nada mais é do que um pouco da minha história, mesmo nos últimos anos A gente conseguiu um mercado, se colocar no mercado de palestrantes Que foi algo muito difícil no início Na verdade, a primeira palestra que eu fiz, Renata, eu cheguei em casa e falei Você nunca mais vai mexer com isso, rapaz Como que foi? Técima a sua palestra, eu não esperto Como que te despertou essa questão de mostrar, assim, você falou A palestra, você falou, vou falar da minha história, vou falar do empreendedorismo Vou instigar as pessoas a se reinventarem, qual que é o grande desafio? Eu comecei com uma palestra que ela falava exatamente isso Que era o que os palcos não contam, né? Eu tenho essa palestra até hoje, ela tá hoje mais, vamos dizer, mais avançada, mais evoluída E depois eu vim com uma palestra, seja uma marca, que eu falava de marca institucional e marca pessoal A importância da pessoa, em qualquer setor que estiver, potencializar a sua marca pessoal Investir em si mesmo E isso faz uma diferença muito grande na marca institucional Essa palestra rodou bastante no mercado corporativo Depois eu vim com a palestra A grande arte se reinventar do meu livro, né? Que também tá rodando bem, bastante Tem uma outra palestra que eu falo sobre liderança E eu venho dividindo essas histórias dentro de um conceito com as pessoas E hoje eu tô aí, pô, fazendo palestras bastante Obviamente que não é a prioridade, a música pra mim é a prioridade Eu amo subir no palco e cantar Então trata-se de uma grande reinvenção, assim, né? Eu olhando pra trás, né, Beto? Que a gente passou O Beto sempre comigo, ele sabe Porque dá uma boa série É verdade, Beto Realmente você acompanhou e viveu também tudo isso De alguma maneira, músicos também têm que se reinventar E ter ali a sua capacidade de resiliência a todo momento, não? É, eu acredito que quando você tem uma vocação Ou um tipo de propósito Você acaba naturalmente Não é uma coisa muito pensada, né? Tipo, ah, eu preciso me reinventar Não, as coisas vão acontecendo Você vai vendo, né? Você vai sentindo a necessidade De ter que sempre buscar melhorar Também precisa se sentir mais feliz, né? Tanto que é bom Você tá sempre aprendendo coisas novas Trabalhando com pessoas novas Acho que isso é desafiador Mas tem a ver com essa coisa da sua vocação, né? Do seu propósito, né? O que o Beto falou é muito interessante Porque quando você coloca um endereço macro, né? Vital, assim Que é o propósito, né? Que tá em alta esse termo hoje em dia Mas eu acho que isso é endereço de vida mesmo, sabe? É um sentido de vida Um sentido vital Por que que eu tô aqui? Pra que que eu tô aqui, né? Entende? E quando você entende algo maior Aí você se joga Você arrisca mais Você desafia mais, né? É muito interessante que você colocou Que vocês passearam, digamos assim Por alguns caminhos Até chegar na identidade A música, ela tem muito disso, né? E você falou da parceria A gente vê hoje no cenário musical Muitas parcerias, fit agora, né? Com outros estilos de música Como a música romântica Regional, sertaneja Como é que você tem visto esse cenário também, Léo? Então, essa é uma questão bem interessante que você tocou Porque essa identidade, ela é muito cíclica, né? É tanto relacionada com você Porque você vive momentos diferentes Como também com o público, né? Então, não adianta eu querer ser o Léo Que estava lá cantando na noite Cantando daquele jeito que eu cantava Não penso que é assim Essa coisa de você conservar E querer conservar a qualquer preço Né? A algumas roupas que você vestia Enfim Por questões que cabem a você mesmo Por crenças suas, entendeu? Acho que você tem que abrir o olho E olhar pra fora mesmo Sair da bolha e falar Cara, deixa eu ver aqui o que está acontecendo Deixa eu ver o que as pessoas estão buscando O que querem ouvir Deixa eu ver as inovações, né? E se olhar também Então, eu digo que você tem que estar sempre em busca de uma identidade Que tenha muita verdade a ver com você no seu momento E acho que aí você está caminhando com mais coerência Com mais honestidade com o que você tem Mas teve um lance que eu ouvi um dia de um cara Um amigo meu que mudou muito a minha forma de ver Ele falou, cara, quando a gente lança um produto Lá na nossa empresa A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte O que é que essa pessoa, o meu cliente Quando ele compra, ele vai na loja Comprar o meu produto, ele está buscando O que ele vai levar pra casa Pra que ele foi ali E o que ele quer levar pra casa dele Então, a mesma coisa Você tem que ter Você fazendo a música Tem que entender o que as pessoas que estão ali Esperam de você Por que elas ficaram ali pro seu show No Copity Experience? Sim O que elas querem? Elas estão buscando o que ali? Ou vai fazer um show de ingresso Esse cara está comprando ingresso por quê? Ele foi atrás de quê? Então, eu fiz essa reflexão E o Beto, inclusive, me ajudou muito a entender isso Porque primeiro que ele foi paciente comigo Nas minhas experiências aí Errôneas, entre aspas Que acaba sendo um acerto Mas ele me ajudava muito também Dentro do estúdio Falando, cara, é aqui Acho que é aqui Você tem que buscar a essência Então, assim, a gente Entendeu isso num momento E a gente assumiu Falando, cara O nosso negócio é esse aqui mesmo Foi bom que provou pra nós mesmos Que é isso, né? Que era esse o caminho Não fica machismo, né? Fez, testou A gente teve certeza, né? E esse lado que eu falo Das letras Do propósito Aquela canção Ela Ela toca a gente, né? O ritmo é muito gostoso E também A letra tem um sentido muito interessante Eu queria escutar um trechinho de borboletas Rola? Claro Você manda, Renata Vamos lá Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Eu sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam Sempre voltam e o seu jardim E o seu jardim sou eu Sempre voltam e o seu jardim sou eu Maravilha Maravilha Mas aí quando ele vê a moça Na noite Ele fala Estava tudo bem Até a minha superação Mostrar que não era isso Na noite passada Quando eu encontrei com você E tudo se perdeu de novo E aí naquele momento É que o homem chora de verdade E chora mesmo Não tem jeito Não tem esse Na hora que o coração fala alto Não, Léo É verdade Ainda bem que você trouxe isso Para a música Hoje está tudo tão Eu acho que tem que trazer Esse retrato do homem também Do homem que chora E tem sentimento E etc Vocês na verdade Sempre fizeram isso muito bem Sim É o romantismo Contado com uma história Com um sentido Com uma certa poesia As pessoas identificam isso E eu não tenho como Fugir muito disso Porque é a minha ciência também Então eu acabo seguindo ali Os compositores Que a gente busca hoje A gente sempre fala Cara Põe uma pitada de poesia aí Por favor Para não me afastar muito Do que eu tenho Do que eu sou Maravilha Vamos para a gente fechar aqui então Vamos de mais canção Já agradecendo aí Beto Rosa Você Por esse episódio maravilhoso aqui Do nosso Copert Biotalks E falar agora De futuro O que a gente pode esperar Então você falou muito Da sua carreira De toda essa parceria Com Copert 2023 Seguimos aí Firmes e fortes No radar Regiões brasileiras 100% Rodando o Brasil inteiro Junto com a Copert São experiências incríveis Que a gente tem ali Incontáveis Tantas pessoas Que a gente conhece Histórias E palestras Poxa vida Tão interessante É um privilégio Para nós É um privilégio Sempre muito bom Hoje eu acho que Realmente eu tenho Um dos shows mais interessantes Que eu tenho hoje É o que a gente faz Com a Copert Sucesso Mais ainda E mais presença E mais presente Para todos os brasileiros E para o mundo também Esse foi mais um episódio Do Copert Biotalks Hoje recebendo aqui Léo Chaves Acompanhado Do músico Aqui com a gente Beto Rosa também Vamos de Deus E eu No sertão Obrigada Obrigado Copert Obrigado a você Renata Obrigado Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show No céu Deito pra assistir Deus e eu Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu Deus e eu No sertão Cruz e eu No sertão Dão oben Deus e eu Aêêêêêêêêêêêêêêêê Ì Deus e eu Legenda Adriana Zanotto